Um idoso de 74 anos, ele foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso foi no bairro Vitória, em Governador Valadares. Alguns despertências de Hamilton Alves Ferreira foram levados. O suspeito do crime foi preso. A Alessandra Garcia está chegando aqui com os detalhes desse crime sangrento. Aí a gente começa a semana já com essa informação pesada aqui de Valadares. Bom dia pra você, Alessandra. Seja bem-vinda de volta. Bom dia, Nico. Obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela nossa transmissão aqui da TV Leste. Nico, a última vez que o senhor Hamilton Alves Ferreira, de 74 anos, foi visto com vida, foi na última sexta-feira. Nessa sexta-feira agora, desse final de semana, né? Esse idoso é morador do bairro Vitória, aqui em Governador Valadares, e foi encontrado pela polícia militar na casa em que ele residia, em cima da cama, com vários sinais de violência. Ele tinha perfuração atrás da cabeça e também afundamento de crânio, Nico. Esse homem, a dona da residência em que ele morava, sentiu falta dele e aí no domingo pela manhã, acionou a polícia para que a polícia, né, olhasse o que tinha acontecido com esse homem. Então, foi quando o corpo foi encontrado nessas condições. E por que que a polícia trabalha com a linha investigativa de latrocínio? Porque da casa dele foram levados alguns objetos, como rádio, como ventilador, dinheiro, e também a carteira dele estava toda revirada. Após as rondas ali na região, a polícia então localizou um homem, que seria o possível suspeito, né, que é o possível suspeito de cometer esse crime, e esse homem então está detido. Esse homem, ele tem passagens por homicídio, violação de domicílio, inclusive teve envolvimento com outro latrocínio acontecido no ano de 2016, Nico. É, agora é ver os desdobramentos disso aí, né. Quando a gente diz que o suspeito foi preso, então já é a metade da situação resolvida, né. A motivação tem que ser explicada, o delegado vai ouvir direitinho lá, depois encaminhar isso para a justiça, né. Que coisa, 74 anos? Meu Deus, é que pode, né.